Olá pessoal, tudo bem? Nós vimos nas aulas anteriores que a representação de elementos internos das peças que ficam ocultas nas vistas é feita por meio de linhas tracejadas, vocês lembram? Agora, e se o objeto a ser representado tiver muitos detalhes internos, for muito complexo? Imagina o quanto de linhas tracejadas vai ter o desenho? E vocês concordam que ficaria muito poluído e de difícil interpretação, né? Dessa forma, existe um recurso no desenho técnico que utilizamos para solucionar esse problema. Esse recurso são os cortes ou vistas seccionais, que são o conteúdo da aula de hoje. Vamos ver como são realizados os cortes. O corte deve ser utilizado, em geral, quando a peça a ser representada possui uma geometria interior complexa ou quando alguns detalhes importantes para sua definição não ficam totalmente definidos numa projeção ortogonal, ou seja, numa vista que contenha arestas invisíveis. Vejam nesse exemplo que a compreensão da parte interna dessa peça ficou muito mais fácil utilizando o recurso do corte ao invés da representação em vista frontal. Como o corte é imaginário e a peça não está de fato cortada, as outras vistas são representadas normalmente. Essa projeção chamada de vista cortada ou simplesmente corte substitui quase sempre a vista normal correspondente. Ou seja, nesse exemplo, um plano de corte foi passado na vista superior e desta forma o corte irá aparecer na vista frontal da peça. Podemos comparar, por exemplo, ao corte de um bolo com uma faca. Ao retirarmos a fatia, podemos ver o seu recheio de frente. Para diferenciar uma vista ortográfica de um corte, utilizamos hachuras para preencher a área cortada numa vista. As hachuras são linhas paralelas desenhadas em ângulos de 45 graus que são usadas para preencher as partes maciças de uma peça cortada. A finalidade das hachuras é indicar as partes maciças, evidenciando as áreas de corte. Além disso, as hachuras podem ser usadas para distinguir diferentes tipos de materiais constituintes das peças cortadas. A norma NBR 12.298 trata da representação de materiais em corte. Contudo, o corte e suas variações são normalizados pela NBR 10.067 a partir do item 4.7. As hachuras são constituídas de linhas finas, equidistantes e traçadas a 45 graus em relação aos contornos ou aos eixos de simetria da peça. A inclinação da hachura nunca deve coincidir nem ser perpendicular com a orientação de um ou mais traços de contorno da peça. Havendo um texto ou uma cota na área hachurada, deve-se interromper as hachuras para deixar nítida a inscrição feita. O espaçamento entre as hachuras deverá variar com o tamanho da área a ser hachurada, mas nunca variar em uma mesma peça. A NBR 8.403 determina que as hachuras devem ser representadas com linhas estreitas. A realização do corte de uma peça requer que o projetista observe alguns detalhes importantes, além das hachuras. Veja quais são esses detalhes. Para desenhar uma projeção em corte, é necessário indicar antes onde a peça será cortada. Essa indicação é feita por meio de setas e letras que mostram a posição do observador, bem como o uso da linha traço e ponto estreita, larga nas extremidades e nas mudanças de direção, para representar o plano de corte. Nessa imagem, a peça foi cortada a partir de um plano vertical, passando exatamente no meio da peça na vista superior. E dessa forma, o observador verá o corte na vista frontal, que será representada por hachuras. Porém percebam que apenas as partes maciças onde o plano de corte teve contato serão representadas por hachuras. Os furos, que são ocos, não. Nesse exemplo, a peça foi cortada por um plano horizontal, que passa pela vista frontal e, dessa forma, o corte irá aparecer na vista superior. Nessa peça, um plano de corte vertical passa na vista frontal e, portanto, o observador verá o corte na vista lateral esquerda. Sempre que possível, os planos de corte devem passar pelos eixos de simetria da peça a ser cortada. Na representação em corte, não devem ser usadas linha de contorno invisível, ou seja, linhas tracejadas, caso estas não acrescentem informações fundamentais à representação da peça. As superfícies cortadas são sempre delimitadas por linhas de contorno visível com traço contínuo largo, por linhas de traço misto ou por linhas de fratura. A hachura de uma peça cortada deve ser representada com as linhas sempre na mesma direção. O espaçamento entre as linhas da hachura deve ser igual em toda a peça. Esse tipo de corte que nós acabamos de ver é denominado de corte pleno ou total, mas existem outros tipos de corte que são empregados de maneiras distintas. Conforme já foi mencionado, a representação em cortes obedece a certas regras e é normalizada pela ABNT por meio da NBR 10.067. Veja a seguir a diferença entre cada um dos tipos de corte que devem ser representados conforme essa norma. Corte pleno ou total. O objeto é cortado em toda a sua extensão. Normalmente o plano passa pelo eixo principal da peça. Meio corte. Apenas a metade do objeto é cortada, a outra metade aparece em vista externa. Esse tipo de corte é geralmente utilizado em peças simétricas. Corte em desvio. Quando o plano muda de direção para mostrar detalhes fora do eixo principal. Esses cortes são usados para que se possa passar o corte pelos furos ou detalhes mais importantes da peça. Contudo, mesmo que o corte tenha sido desviado, a representação do corte é apresentada no mesmo alinhamento. Corte parcial. É utilizado em peças não simétricas, em que os detalhes internos se concentram numa área específica, não sendo necessário realizar um corte total da peça. Corte composto. Nas peças de revolução, que apresentam alguns elementos que só plano secante não esclarece, podem ser utilizados cortes por dois planos concorrentes, ou seja, planos que se cruzam no eixo da peça. Os planos que não são paralelos ao plano de projeção devem então ser rebatidos sobre esse em conjunto com a parte da peça por ele seccionada. Agora vamos ver com mais detalhes como deve ser representado o plano de corte, ou seja, como deve ser utilizada aquela linha. Linha traço e ponto estreita, larga nas extremidades e nas mudanças de direção. Essa linha deve assinalar a representação do posicionamento do plano de corte na vista mais adequada. O plano de corte é representado na vista pela linha de corte, que é a linha traço e ponto estreita, larga nas extremidades e nas mudanças de direção. A representação do corte deve conter ainda duas setas nas extremidades para indicar o sentido do corte na orientação da vista, com uma ou mais letras maiúsculas que identificam o corte. Junto à vista cortada, acima ou abaixo, devem constar as letras identificadoras, por exemplo, corte AA. Além dos cortes, existe um outro recurso denominado de seções. As seções são objetivamente semelhantes aos cortes e, como esses, são utilizadas para trazer uma maior clareza da peça representada. Conceitualmente, uma seção é uma superfície resultante da interseção de um plano secante com a peça. Parece a mesma coisa que o corte, né? Mas veja os exemplos que você vai entender a diferença. As seções distinguem-se dos cortes por representarem somente a interseção do plano secante com a peça, não englobando aquilo que se encontra além desse plano. Percebam a diferença nesse exemplo. Na seção, é representada apenas a área maciça que foi interceptada pelo plano secante, não necessitando representar as demais arestas visíveis da peça. As seções são geralmente transversais, perpendiculares ao eixo principal da peça, sempre achuradas e nunca contêm traços interrompidos. Pode existir várias seções da mesma peça no mesmo desenho. Algumas vezes, a representação das seções pode ocorrer dentro dos limites da peça, ou seja, a seção é rebatida dentro da própria peça e rotacionada até coincidir com o plano de projeção. Seus contornos devem ser representados a traço contínuo fino. Nós vimos que em muitas situações nós devemos representar as peças em cortes para melhor compreensão do desenho. Contudo, em alguns casos, alguma parte da peça deve ser omitida no corte. E essas são partes estruturais ou elementos de fixação, chamados de nervuras, orelhas e braços. Vamos ver exemplos dessas situações. Para facilitar a interpretação dos cortes, em alguns casos, a norma recomenda que a hachura não deva ser empregada, mesmo quando o plano passe por alguns locais. Nesse exemplo, temos duas peças muito semelhantes, sendo uma delas apresentando uma nervura. Dessa forma, devemos omitir no corte as hachuras na área da nervura, para que a partir da vista em corte, se possa mostrar que a peça apresenta essa característica. Aqui também devemos omitir a representação da hachura em corte total, pois a peça apresenta duas nervuras, uma longitudinal e uma transversal. E para facilitar a compreensão dessa nervura transversal, as hachuras são omitidas na área do corte correspondente à nervura. O mesmo recurso deve ser empregado para a representação de peças que possuem orelhas, ou seja, aqueles volumes extras utilizados para fixação. Para facilitar a interpretação da peça, devemos omitir as hachuras nas áreas em que há a presença desses elementos. Bom pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Nós vimos como deve ser feita a representação de objetos quando eles tiverem muitos detalhes internos com geometria complexa, ou seja, nós aprendemos como empregar os recursos dos cortes e das seções, assim como a representação dos elementos que os compõem. Vimos também que esses recursos são normalizados pela NBR 10.067 e pela NBR 12.298, que trata da representação da área de corte por meio de hachuras. As referências dessa aula serão fixadas no final desse vídeo. Até a próxima!